Olá queridos irmãos e queridas irmãs, a paz do Senhor esteja com todos nós. Hoje eu gostaria de continuar compartilhando com vocês mais uma história da trajetória de algumas mulheres da Bíblia e o quanto essas histórias de vida tem muito a nos ensinar. E hoje nós falaremos sobre as filhas de Zeloféade. Você já ouviu falar dessas moças? Provavelmente sim, mas talvez não tenha se atentado para o impacto social que a vida dessas mulheres tiveram a sua época. E é pelo testemunho delas que nós iremos ser desafiados hoje a entendermos e a observarmos Deus como um Deus de justiça e como essas mulheres levaram Deus a mudar uma lei em seu favor. As filhas de Zeloféade eram Macla, Noa, Olga, Milca e Tirza. E certamente com elas nós iremos depreender aquilo que Deus nos orienta acerca do legado deixado por elas, como as suas atitudes e as suas decisões revelam para todos nós o cuidado amoroso de Deus, a importância que as mulheres têm aos olhos de Deus e a sua justiça para com toda a humanidade que é grandiosa. Leiamos as Escrituras Sagradas e nós iremos nos situar nesse contexto, que é um contexto bíblico, geo-histórico, ou seja, geográfico e histórico, geográfico porque aconteceu em um determinado lugar e histórico porque foi em um tempo específico, portanto, geo-histórico, no entanto que extrapolou gerações. Mas ele também é um contexto social e é sob essa última esfera, a esfera do social, é que Deus quer fazer uma grande obra e exprimir o seu poder maravilhoso e transformador de circunstâncias. Nós vamos ler agora, e eu convido vocês para lermos juntos, Os nomes das suas filhas eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Nós vamos ler agora, e nós vamos ler, Por que será tirado o nome de nosso pai dentre sua família? Por não haver tido um filho varão? Dá-nos herança, posse entre os irmãos de nossos pais. E Moisés levou a causa delas diante do Senhor, intercedendo por elas. E o Senhor respondeu a Moisés, dizendo, Bem dize as filhas de Zeloféade o que é justo. Certamente lhe darás a possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e passarás a herança de seu pai a elas. E aos filhos de Israel falarás, dizendo, Quando alguém morrer sem filhos homens, passarei sua herança às suas filhas. E se não tiver filhas, darei sua herança a seus irmãos. E se não tiver irmãos, darei sua herança aos irmãos de seu pai. E se seu pai não tiver irmãos, darei sua herança a seu parente mais próximo de sua linhagem, o qual possuirá, e será aos filhos de Israel por estatuto de regulamento, como o Senhor mandou a Moisés. Meus queridos irmãos e irmãs, que belo exemplo essas moças nos dão acerca de uma causa que estava lhes trazendo grande incômodo, grande temor, sentimento de perda, sentimento de injustiça. Zeloféade, seu pai, havia morrido no deserto, enquanto eles se preparavam para entrar na terra prometida. E em Israel, as mulheres não tinham permissão para possuir terras naquele contexto histórico. Em números 26, nós vemos um censo a ser realizado, cujo objetivo era planejar as estruturas econômicas e sociais de uma nação. Sempre foi essa a importância dos censos, não é? Não é somente para a contagem populacional, mas, sobretudo, para planejar a vida econômica e social de uma nação. E até hoje, isso se perpetua. Por isso que os censos não podem deixar de ser realizados. E em números 26, de 52 a 56, Deus diz a Moisés como ele deveria distribuir a terra segundo os nomes dos pais que fossem identificados e contados no censo. E naquela ocasião, as cinco filhas de Zeloféade observaram que o nome do seu pai não seria incluído, porque ele não havia deixado filhos homens para herdar. Ele já era morto e não havia nem o filho do sexo masculino para herdar a possessão. Ousadamente, porém, e com temor e humildade, elas foram até o líder, Moisés, ao sacerdote Aleazar e à Assembleia como um todo e pediram o direito de herdar a terra de seu pai. E essas mulheres, na verdade, não se conformaram com a condição de exclusão a que elas estavam postas naquele momento e elas reivindicaram os direitos à sua época. E elas foram consideradas, naquele contexto, filhas da herança. Talvez um dos primeiros registros históricos acerca de mulheres que lutam reivindicando por direitos. E Moisés levou o caso a Deus e recebeu a instrução do Senhor onde uma família não houvesse filho homem, a herança poderia ser dada às suas filhas. E se não tivesse filhos, poderia passar para o parente vivo mais próximo como estatuto, como regulamento, como lei dali por diante. Extrapolando, então, aquela geração. Ou mesmo extrapolando o que estava sendo feito por aquelas cinco moças, por aquelas cinco mulheres. Deus não foi pontual. Ele poderia ter sido pontual em somente abençoá-las, mas ele mudou a lei para atender não somente ela, mas todos os casos posteriores que viessem a ser manifestos. E o que aprendemos com Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa? Que andar retamente diante de Deus move o coração de Deus. Em Salmos 84, o Senhor nos diz que não negará bem algum aqueles que andam corretamente. A humildade, coragem, ousadia, porém, com submissão às autoridades, é outro aprendizado que essas moças podem deixar para nós. Elas não estiveram a se lamentar, a se vitimizar, a se dedicar ao sofrimento por causa da condição que estava sendo imposta a elas. Ao contrário, elas não ficaram paradas. Elas decidiram agir sabiamente no Senhor. E Deus mostra para todos nós o quanto Ele é justo, o quão justo Ele é e o quanto agem em favor daqueles que andam corretamente. Meus irmãos, há um sentido espiritual na história de vida dessas moças. na história de vida das filhas de Zelofiade. Os seus próprios nomes trazem para a gente o reflexo desse sentido espiritual. Makla, por exemplo, significa confiança. Então, meus amados, que nos ponhamos diante de Deus com confiança, crendo no Deus que tudo pode para mudar as circunstâncias da vida da gente. que diante das adversidades nós não possamos esmorecer, mas confiar no Deus Todo-Poderoso que age em favor dos seus. Aquelas mulheres, elas foram até Moisés, mas hoje nós nem precisamos mais de mediadores. O véu foi rasgado e nós temos acesso direto ao Pai em Cristo Jesus. Noa significa aquela que não se detém, que não se pode deter, aquela que vai até o fim, até ver os planos do Senhor consolidados em sua vida. Ela é usada em fé e oração e ela não está preocupada com aqueles que vão lhe dizer você não vai conseguir, é lei, está determinado. Não, ela é usada para se posicionar, ninguém pode detê-la e ela chega a ter acesso ao Senhor, à vontade e ao favor do Senhor. Ogla significa aquela que não tem os pés amarrados, ela é desprendida, porém fiel a Deus. Representa uma mulher que não está amarrada a pecados e a embaraços dessa vida, que não possa permiti-la chegá-la diante do Pai. Milca significa autoridade, uma mulher que tem autoridade sem ser insubmissa, porque ela entendeu que autoridade não é ser autoritária. Ela é uma mulher respeitada. Tisa significa deleite de Deus, prazer de Deus, a mulher agradável a Deus, que obtém o favor e a graça do Senhor e que resplandece aos outros. O sentido espiritual, meus irmãos, do nome dessas mulheres, indicam como nós devemos nos achegar a Deus, com confiança, com desprendimento, sermos desprendidos sem que ninguém possa nos deter. Não há nada que possa nos separar do amor do nosso Deus, sem estar amarradas a pecados, a embaraços dessa vida, desimpedidos com pés e mãos santas ao Senhor, com autoridade de quem anda retamente e de modo aprazível, suscitando o deleite e o prazer do Senhor em agir em nosso favor. Esse é o sentido espiritual da história das filhas de Zelofiade para cada um de nós, nós mulheres e homens, povo de Deus, porque o nosso Senhor não nega bem algum àqueles que andam corretamente. Por fim, meus amados irmãos e irmãs, temos muito a aprender com a vida dessas mulheres, mas temos muito mais a aprender com a grande revolução social que o nosso Senhor fez em favor delas naquela época, mostrando para nós que Ele é um Deus de justiça, porque Ele olhou para aquelas mulheres pela sua justiça e que Ele age por nós. Descansemos nele as nossas causas. Você tem alguma causa que para você e para os homens é impossível diante de Deus? Deus é a nossa justiça. Ele é o nosso Tzidekenu. Deus seja louvado. Deus nos livre de nós mesmos. E Deus nos abençoe sempre. Amém. Amém.